Fala rapaziada, chega pra cá pra mais um vídeo. Eu recebo algumas perguntas aí e eu resolvi fazer esse vídeo aqui exatamente pra isso. Essa PCP aqui, tem gente que tem interesse em comprar uma PCP como essa aqui, a BIMA 1336. É uma carabina que tem um preço legal no mercado, tá certo? Foi muito bem vendida. Mas tem pessoas que perguntam pra mim assim, dá pra encher ela com um compressorzinho daquele motor de geladeira? Ou então num compressor daquilo de encher pneu de carro? Então, galera, não dá pra fazer isso, galera. Não compre. Se você estiver interessado em comprar pra encher num compressor desse, não faça isso que não vai dar certo, pessoal. Porque o cilindro dessa PCP, ele suporta 200 bar, 3000 PSI. Enquanto o compressor, galera, só suporta 15 bar e 170 PSI no máximo, tá bom? Então, não caia nessa besteira, só compra o kit completo com a bombinha pra encher. Ou então, se você quiser gastar um pouquinho mais, já pega um compressor específico pra carabina de pressão. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Curte aí e segue pra mais vídeos.